Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do vazamento que o COAF vazou, olha que coisa, sem nenhum processo, sem nenhum questionamento na justiça, nenhuma ordem de liberação de informações. O COAF, assim, do nada, vazou que Bolsonaro recebeu 17,2 milhões de reais via PIX esse ano. Eles estão, lógico, querendo inferir que, olha só, Bolsonaro está com dinheiro e coisa e tal e ganhou dinheiro, mas aqui o próprio órgão explica que o montante provavelmente tem relação com a campanha de arrecadação de recursos para pagamento de multa. É a grana da vaquinha. Eu falei aqui, eu dei essa notícia aqui já, ó, meses atrás que Bolsonaro tinha recebido 15 milhões de reais e coloquei que isso é uma coisa positiva, isso mostra como o cara tem apoio. Mas vamos entender por que eles liberaram essa notícia, porque tem um motivo, e é um motivo bem preocupante para a esquerda. Essa notícia foi sugerida por Peter, Por que você não escolhe minha pauta, Baby Shark chapado de coca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é daquelas coisas que só acontecem na justiça totalmente isenta do Brasil, no aparato público do Brasil totalmente isento, totalmente institucional. Não está nem um pouquinho desviado para lado nenhum, né? Vocês sabem como é que é. Enfim, do nada vazaram que uma investigação do COAF apontou movimentações estranhas na conta do Bolsonaro. E eu fico só pensando, deve ter apontado na minha conta também por causa da vaquinha que eu fiz para a Ucrânia, né? Mas enfim, agora já era. O Bolsonaro recebeu 17,2 milhões por PIX agora no primeiro semestre desse ano, né? E esse número vazou para a imprensa, vazou 17,2, é um bom dinheiro, né? Mas é o que a gente esperava, eu falei aqui no meu vídeo, pode procurar meu vídeo aí de dois, três meses atrás, eu falei, olha só, A vaquinha rendeu 15 milhões para o Bolsonaro. Excelente notícia porque, um, primeiro, paga as multas absurdas que o pessoal lá de São Paulo está inventando e que não, ai, saiu sem máscara um milhão de multa, um milhão e tantos de multa, né? Um absurdo completo isso. É lógico, a defesa do Bolsonaro vai recorrer dessas multas, é muito pouco provável que no final o valor seja tudo isso, porque simplesmente não tem razoabilidade esse tipo de coisa, né? Essa multa por não usar máscara já era uma coisa que não tinha sentido por si só desde o início, mas mesmo que você considere coisa e tal, um milhão por uma multa é uma coisa que não tem lógica, né? Enfim, mas de qualquer forma dá a tranquilidade para o Bolsonaro nisso daí. E além disso, você tem uma outra vantagem nessa história que mostra o apoio de Bolsonaro. É o que eu falo para vocês, Bolsonaro tem um apoio firme de muita gente, né? A ideia do elogio sincero, vocês conhecem isso, eu já contei para vocês várias vezes essa ideia. Elogio sincero é dinheiro, meu amigo, não tem essa não. Se você faz um desenho bonito lá, um negócio, alguém vira para você e fala Olha que bonito o seu desenho, isso é um elogio, né? Agora, pode ser que seja um elogio sincero, pode ser que não seja, né? Pode ser que a pessoa tenha achado aquilo ali e falou Pô, caralho, que coisa feia, mas eu vou ajudar o rapaz aqui, vou dizer que é bonito e coisa e tal. Agora, se a pessoa chega ali e fala, caramba, que desenho bonito, toma aqui, eu quero comprar por 100 reais. Aí é um elogio sincero. Aí você está fazendo a coisa realmente, é a coisa sincera, né? Essa história eu tirei de um conto do Azazel, do Isaac Asimov, vocês podem procurar lá, é Crônicas do Azazel, que é um extraterrestre que vinha para a Terra e coisa e tal. Enfim, é uma história longa, eu não vou contar essa história aqui. O que interessa é o seguinte, Bolsonaro tem gente que apoia ele o suficiente para mandar dinheiro na conta do cara para ajudar ele. Imagina o resto, porque muita gente também apoia o Bolsonaro, mas está sem grana para mandar dinheiro, está sem grana para ajudar e coisa e tal. Então, se teve gente suficiente para mandar 17 milhões de reais para o cara no Pix, a quantidade de gente que tem apoiando o cara por aí ainda é muito maior do que isso, né? E é isso que a esquerda não entende. A esquerda ainda acha que Bolsonaro é uma construção, existe um grupo querendo usar o Bolsonaro, coisa. Não, ele é uma coisa que realmente surge do eleitorado. É talvez um dos poucos fenômenos que surgiram de fato de forma espontânea no Brasil, né? Ao contrário do PSDB, ao contrário do PT, que sempre foi aquela organização sindical de esquerda que determinou quem é que vai ser candidato, quem é que vai fazer, quem é que não vai fazer, o Bolsonaro surgiu espontaneamente aí, né? Enfim, ele recebeu essa grana aqui, mas é lógico, o que a gente deve se perguntar é por que essa informação está saindo agora? Porque, para para pensar, esse pessoal, isso é ilegal, não deveriam vazar a informação de uma pessoa, né? Isso quebra o sigilo financeiro da pessoa, né? A gente, você sabe, isso já tem sido feito inúmeras vezes, fizeram isso várias vezes com a família do Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro, então esquece, né? Aqui no Brasil a gente sabe que tem uma subespécie de funcionário público dentro da máquina pública brasileira que está aqui para querer manter o Lula no poder, manter a esquerda no poder. Isso é normal, como eu falo para vocês, todo Estado tende para a esquerda, por quê? Porque todo Estado, todo mundo que trabalha na máquina pública sabe que um Estado de esquerda vai aumentar o tamanho do Estado. Se vai aumentar o tamanho do Estado, o poderzinho que ele tem ali dentro do Estado aumenta também. Então, acaba tendo uma tendência natural, não estou dizendo que todo mundo seja, é lógico, tem muita gente dentro do Estado que é de direita ou até libertário e coisa e tal, mas existe essa tendência, né? As pessoas tendem a ganhar com o Estado crescendo, então existe essa tendência de pessoas serem de esquerda dentro do Estado, né? Enfim, esse pessoal de esquerda dentro do Estado brasileiro, perder a vergonha e liberar a informação, já passamos dessa linha vermelha há muito tempo, né? Bom, mas por que liberaram isso na imprensa agora? E eu vou dizer por quê. O Bolsonaro fez uma excelente entrevista para a Cruz Oé, que eu vou falar num outro vídeo nosso aqui, e além disso está dando confusão com a questão dos apoios dele. A esquerda já percebeu que Bolsonaro vem muito forte em 2024. O PL vai eleger muita gente, por mais que o pessoal esteja batendo nele, por mais que ele vai ser preso. Aliás, talvez ele só não tenha sido preso ainda, porque eles temem que isso vai dar mais força a ele nas eleições de 2024, no final das contas, né? Lógico, não que ele tenha algum motivo para ser preso, não teria, mas também ele não teria motivo nenhum para ser tornado inelegível em 2026, né? Tudo que está acontecendo, que a gente está vendo acontecer, já é um absurdo jurídico completo, já é uma escolha desse grupo, dessa elite do funcionalismo, dessa elite aristocrática socialista brasileira, que quer, a todo custo, um governo de esquerda não aceita Bolsonaro de jeito nenhum, porque ele foi o único presidente na história do Brasil que diminuiu o tamanho do Estado, né? Enfim, uma diminuição que é muito bem-vinda, muito necessária, porque o Estado no Brasil é grande demais. Então, esse é o motivo. Eles estão querendo desviar a atenção das negociações para prefeituras e da entrevista que saiu na Cruzoé, que está muito boa a entrevista, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a entrevista dele e também o terceiro vídeo sobre esse assunto ainda, que vai ser o da Simone Tebet, que diz que se depender da Simone Tebet, o Bolsonaro nunca mais vai ser nada politicamente. É desespero que chama, né? Mas eu vou falar num outro vídeo isso também, tá bom? Então é isso daí, os 17 milhões, mas que bom, confirmou, né? Porque a informação que eu tinha quando eu fiz o meu vídeo era uma informação de fonte meio duvidosa, mas parecia razoável, parecia dentro do esperado, parece que o ticket médio foi em torno de 22 reais, ou seja, o pessoal contribuiu em torno de 22 reais cada pessoa, um monte de gente contribuiu, no final das contas deu 17 milhões de reais. Que bom. E o Bolsonaro pode saber que se ele pedir de novo, o pessoal vai fornecer de novo, vai ajudar de novo, eu vou, certamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.